Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E bom galera, hoje eu vou trazer para vocês, calma, o mini-dino. Esse aqui é um jogo bem legal de dinossauro, que você é um caçador de dinossauros, e você tem que sair matando eles, tem o modo multiplayer, também tem o modo que você joga sozinho. Eu gosto de jogar no multiplayer, porque ajuda mais, e eu já sou nível 3, só que está marcando nível 2, não sei porquê. Essa aqui é minha equipe, e essas primeiras armas vão ser um martelo, e também um croque. Aí pouco a pouco você vai desbloqueando os itens, que nem eu já tenho esse vídeo, eu já tenho essa minha treinadora aqui. Eu ens orchacei meu, vou, vou, atrima, 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 atrima. A gente nunca deve ter matado esse boss aqui, né? Eu tenho que ajudar meu amigo, ai! Ah! Tá todo mundo focando ele, tô todo mundo focando ele! Vai, vamos ajudar Se aqui tiver chat Eu ia falar que eu dava a cobertura Não dá Parece que parece que está lagado Boa Vamos aqui Isso é caro, mano Bate, bate, bate Nossa, minha bunda Nossa, que já morreu Bate Morreu Não, não morreu nada Safado Cadê, 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 cadê Tem mais, tem mais, tem mais Vou pegar aqui a metralhadora Boa, boa, boa Eu sou um rio de mira, hein Vem, 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 vem Ele está vindo Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo Toma, 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 toma na buzão Toma, toma, boa, boa Junta aí e te mata ele Nossa, eu estou com muita pouca vida Agora que eu fui ver Ai, 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 eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não quero morrer Cuidado Ai, ai Ai, ai, vai vir, vai vir Tira, 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 tira Vou, 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 vou Ai, tem bicho atrás de mim que eu vi Ai, ai Tem bicho atrás de mim Ei, só sobrou eu Sobrou, só sobrou Ai, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai Não, 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 não Morre Morre Eu vou rouxar o time Que rouxar o time aqui, mano Acabei morrendo Caramba, hein E saber se os Se t-hats é difícil de matar Bom, galera Eu vou entrar aqui Eu vou entrar outra partida e já volto Bom, galera Voltei aqui A gente agora tá Eu nunca joguei nesse cenário Mas parece que é bem legal Bom Ai, vai vir pterodátil Isso mesmo Vai vir pterodátil É isso que eu tô entendendo Ah, mano, esse vinho Fica muito chato Ai, pterodátil Tá vindo Tá vindo Tá vindo Boa, vamos bater nesse pterodátil Bate, 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 bate Eu nunca joguei nesse mapa aqui É a minha primeira vez Boa Entrando alguém Eita O que é isso O que é isso aí Isso não é pterodátil, não Mas o que é pterodátil? Ah, não, galera A gente morreu Nossa, mano Que mancada Mancada Muito mancada Vamos entrar em outra Essa aqui é nossa equipe Vamos Vamos Ah, de novo Esse pterodátil, cara Saco, hein Vou metralhar, vou Logo avisando Que se viu o metralho Se vim aqui Eu vou metralhar, tio Então o crossbow já tá vindo O crossbow dá mais dano Aqui Do que armas Pra vocês verem Ai, ai, ai Não, eu vou pegar aqui Ai, o boss aqui O boss, o boss O boss, o boss O boss Ai, 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 ai Sai, sai, sai Deixa eu bater nele Nossa Ele dá, tipo Eu não sei o que Ai, vai Coba, coba Eu tô com banana Não, mano Deixa eu morrer de novo Olha que saco Ai, meu Deus do céu Eu só tô morrendo, hein Ô, o Facebook Me deixa de paz Bom, galera Eu já ganhei de Outrex A minha equipe já ganhou de Outrex Mais fácil não Então Deixa eu colocar Só isso aqui E vou, eu vou aparento do meu time Começou, começou, começou 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 Isso, atrai, atrai aqui Atrai pra cá Atrai pra cá Vem, vem Eu vou começar a bater Eu vou sair Ferrado Começou Já foi Começou Começou Já era Nossa Nossa Não tem nem escutado Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Seus caras do... Eu gostei do que ela acha? Ai! Estou vindo aqui! Ai! Atenção! Vou começar a bater! Vocês me acharam que é muito agressivo? Nossa! Você me acharam agressivo? Ai meu Deus do céu! É um teste falado mesmo! Ui! É um teste falado! É um teste alas! É um teste alas! Não, não trei! Não sei se você pode. Mata! Mata! Go! Go! É, tem, nunca a vida! Mata! Go! É, tem, nunca a vida! Vai, Mata! Mata, mata Mata, vai, vai, vai Matou ele? Não, não matou Vai, mata, 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 mata Ele tá todo doado Nossa, a gente vai perder de novo Mas bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like Coloquei no seu like, inscreva-se no canal Valeu e fui!